nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre os consoles parcialmente corrigidos ou seja aqueles consoles que não são possíveis o desbloqueio deixa eu falar a primeira coisa né quando você vai comprar um console se você comprou ele antes de julho do de 2018 ou se você comprou de uma pessoa que comprou antes disso o seu console é desbloqueável porque foi em julho que a nintendo começou a corrigir os consoles né para que eles não aceitassem mais o desbloqueio como que você faz você comprou um console há pouco tempo está pensando em comprar um debaixo aqui da tela nós temos aqui o código de barras três letras que são xaj ou xaw e depois um conjunto de números você precisa olhar cinco números após o xaj ou xaw se esse número for lá numa certa sequência ele é desbloqueável se for numa certa sequência pode ser que sim pode ser que não e se for mais alto definitivamente não tem desbloqueio eu tenho um vídeo onde eu falo essa lista tá como não mudou muita coisa não vou fazer um outro se você pegar o console na caixa ele tem nessa parte aqui também essa informação então se o vendedor falar que o console está lacrado não tem como ver isso é balela porque dá para olhar na caixa a pessoa não precisa te dar o código inteiro se ela tiver medo ela pode te dar só três números né desculpe três letras e os próximos cinco números que vai ser o suficiente o que essa correção parcial a nintendo ela deu um jeito de mesmo os consoles parcialmente desbloqueáveis entrando em rcm ela deu um jeito de que esses consoles não é aceitasse o comando tá então você pega o console põe ele rcm o tegra fica verde só que quando você injeta não acontece nada e ele trava tá esse procedimento é tranquilo de ser realizado não corre nenhum risco para o seu console agora em dezembro tinha saído né para uma pessoa agora eu esqueci o nome me desculpe né até mesmo que é um americano dizendo que ele tinha conseguido fazer o desbloqueio para esses consoles seria um desbloqueio apenas de homebrews mas já seria um começo quando chegou em janeiro essa pessoa falou que não postou esse desbloqueio essa nova forma de explorar essa falha da nintendo porque ele tinha tido uma intoxicação alimentar agora nós já estamos em fevereiro e nada a se se você me perguntasse em dezembro se eu achava que ia ter desbloqueio para esses consoles ou não a minha resposta era assim porque assim que eles liberassem a forma de desbloquear a nintendo rapidamente ia mudar então se alguém fizesse isso um mês depois da correção por exemplo em agosto seria uma perda de tempo porque teriam poucos consoles produzidos né em julho e agosto que permitiriam o desbloqueio agora quando começar a acabar os consoles que hoje em dia é muito raro achar um novo daí sim seria a hora deles lançarem esse desbloqueio porque já pensou nós teríamos ali a julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro sendo feito milhões de unidades do nintendo switch e todos esses novos e desbloqueáveis só que até agora não apareceu nada então o que que eu posso dizer para vocês né não sei o que aconteceu mas eu acho que o desbloqueio para essas versões está cada vez mais difícil acredito que o dia que sai é porque algum dia vai sair vai envolver você ter que abrir o console e levar uma eletrônica para soldar alguma peça dentro dele e detalhe agora chegou uma hora crucial que você tem que se decidir o seu console você vai avisar ele para desbloquear você quer desbloquear algum dia se for possível ou você já perdeu as esperanças do desbloqueio se a tua resposta é eu quero desbloquear ele nem que demore que que você tem que fazer pare de atualizar ele porque cada vez que você atualiza a chance de desbloqueio vai se afastando quando você quer desbloquear um console a última coisa que tem que fazer é atualizar porque antes disso você tem que ver se o desbloqueio é compatível agora imagine você que está na mão com um console que não desbloqueia e sai atualizando então puxa não eu realmente eu me decidi eu quero atualizar meu console remova todas as contas que você tem lógico se ele já tiver em modo avião não precisa fazer isso mas se ele estiver na versão atual que agora na gravação desse vídeo é 7.0 remova todas as contas vinculadas a ele vinculadas a Nintendo né venda esses jogos ou guarde eles pelo menos numa nuvem tá não não utilize mais eles no videogame compre cartuchos usados porque o dia que você conseguir desbloquear quando você for vender é mais fácil de você tirar totalmente o dinheiro que você investiu e tire sua conexão da internet e põe em modo de voo põe em modo de voo vá lá em comandos bluetooth que vai aparecer à direita embaixo e ponha em sim senão você não consegue jogar na televisão então não sei se vai ser o desbloqueio para os consoles parcialmente corrigidos mas se você tem esperança nisso não atualize mais seu console é um transtorno com certeza só que agora você tem que priorizar ou você troca o teu console por outro modelo desbloqueável comprando novo olhando né aqueles números ou usado tá ou então você desiste de vez ou você para de atualizar e se contente em jogar jogos de preferência né cartuchos se puder ser usados melhor ainda para você não perder dinheiro na hora de vender e vamos esperando vamos ver o que sai tá só deixa eu falar rapidamente sobre alguns modelos o xaw 1008 é eu já consegui desbloquear dois só que eu peguei uns vinte e poucos então é muito raro conseguir não compra esse console tá porque a chance é muito pequena já o xaw 7000 e deixa eu ver o mil e sete oito todos que eu peguei desbloquearam o xaw 10079 todos que eu peguei desbloquearam então embora a tabela diga que a chance é é uma chance desbloquear eu sempre fiz isso para quem faz o bloqueio comigo só que até hoje todos os xaw 10079 deram certo foram cinco mas todos deram já o 1008 é complicado aqueles 7008 já eu acho que eu consegui um só então também é muito difícil de conseguir espero que esse vídeo te ajude a decidir né qual vai ser o futuro aí do seu console um abração a todos e tem vídeo ensinando né qual modelo desbloqueia qual não tá é só você procurar aí no canal até o próximo vídeo